Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pra você que acompanha mais um episódio da temporada 2024 do Juscast, o podcast do Jus21, onde nós trazemos sempre pessoas interessantes pra contar um pouco das suas histórias e falar dos temas que elas dominam. E se você é novo, tá chegando agora aqui no canal do Jus21, de cara já deixa o teu like, ativa o sininho pra receber as notificações, se não for inscrito no nosso canal, se inscreve, criatura abominável, valoriza o nosso trabalho e também nós temos o nosso canal de cortes, que minha equipe tá colocando aqui na descrição desse vídeo, você tem o canal de cortes, acompanha também nas redes sociais, ou seja, chega junto aí, dando aquela força que nós sempre vamos estar dando um bisu pra vocês. E hoje eu tô tendo a grande alegria de receber um combatente, um guerreiro da nossa Polícia Rodoviária Federal, meu patrão Diego Arribas, Arribas, eu só quero dizer Arribas, Arribas. Galvani, esse sobrenome é coincido, eu já escutei esse sobrenome em algum canto aqui no JusCast. É, ele é irmão do doutor Fábio Arribas, que já esteve aqui conosco no JusCast. Então, meu patrão, seja muito bem-vindo, Diego, é uma alegria ter você aqui, bem-vindo ao JusCast. Eu agradeço esse convite, tô muito feliz em participar desse podcast aí, tão relevante na nossa área aí. Você, obviamente, irmão Diego, é natural do Recife, seu irmão contou que vocês são do bairro da Vásia, né? Isso, nascido e criado na Vásia. Nascido e criado no bairro da Vásia, mas você tem uma história curiosa, porque você ali, quando tava chegando ali no final da adolescência, você parece que resolveu ser militar, como foi assim? É verdade. Mas não foi nem final da adolescência. Eu me alistei ao serviço militar obrigatório na época da faculdade e correria de faculdade, prova, etc., eu não me apresentei. Então, no meio pro final da faculdade, eu precisei da comprovação do alistamento militar da apresentação e não tinha pra me inscrever como estagiário da ordem. E me reapresentei e, por coincidência, eu servi ao CPR, isso aí já é um pouco mais velho, né? CPR aqui em Recife, CPR do Recife. Então, vamos retroceder um pouco. Você fez faculdade de Direito, você estudou aonde? Na faculdade pernambucana. Faculdade pernambucana, FAP, né? Isso. É a faculdade de decisão, se eu não me engano, né? Do atual. Do colégio atual, perfeito. E aí você tava na faculdade, mas tava sem o certificado, sem o plano. Exato, isso. Aí como foi? Como foi aí? Aí eu precisei me realistar. Você pediu alinhamento e incorporação? Ah, eu precisei me realistar como eu tava em condições, boas condições, né? Digamos assim, adiantado na faculdade, tinha idade ainda, eu servia ao CPR. Em qual ar? Fui de Intendência, foi em 2006. Em 2006, você é da época de Kautenbacher lá ainda, Major Kautenbacher, Coronel Nogueira, não? Não, não. Depois, né? Você é mais moderno. E passou quanto tempo? Chegou a fazer hipótese? Sim, fiz a hipótese, servi um ano, fiz a sua tendência, fiz o hipótese no século de Sup, e fiquei aqui em Recife mesmo. Fiquei no sétimo dia sem, em Olinda, um ano. Depois eu saí e advulguei. Não, advulguei em torno de dois, três anos e vi que aquilo ali não era muito a minha área, que minha área era outra. Era uma coisa um pouco mais agitada. Mas você advulgou em que área? Você fazia tudo? Eu trabalhei um tempo na participação, depois trabalhei no escritório tributário e saí para estudar para concurso. Quer dizer que o direito não é advocacia? Não é meu perfil, não. Hoje, inclusive, eu não me vejo em concursos nessa área de tribunais, etc. Não é muito a minha área, não. Dizer que você tem cara de polícia é quase uma redundância, né? Porque você tem cara de polícia. Quando você pensou nos concursos, já foi nas carreiras policiais? Isso, já voltaram para a carreira de carreiras policiais. Mas você chegou a fazer quantos concursos para a polícia? Eu fiz dois concursos para delegados de Estado, Alagoas e Bahia. Isso estava começando em 2015, 2012, 2011, 2012, 2013, nessa área aí. Fiz Alagoas e Bahia e cheguei a fazer escrivão e agente da PRF também, antes de fazer um concurso da PRF. Mas chegou a passar em algum desses? Não, não passei em nenhum. Você vai estudando, você vai se sentindo, você está melhorando, você vai se aproximando, você vai conseguindo ficar melhor e ia acontecer isso com a PRF. Aí você fez o concurso da PRF, para a gente não falou, mas o Fábio, o Diego hoje, ele é Policial Rodoviário Federal, na nativa, e você fez o concurso da PRF. Qual foi o concurso? 2013. 2013. Foi aquele que fez em 2013, foi chamado em 2014, por sua formação? Foi, teve em 2014, 2015 e 2016. Minha turma é 2016, eu sou da última turma. Perfeito. Sim, aí você tinha feito esses três primeiros concursos, não tinha dado certo e aí focou na PRF. Aí eu vim estudando para as carreiras, de forma geral. Quando saiu a edital da PRF, era um concurso que eu me identificava muito, por ter essa pegada muito de estrada, tem vários ramos de atividade e aí a gente deu uma focada boa e graças a Deus deu certo. Uma coisa que muitos que nos assistem, que são concurseiros, eles têm a dúvida é a seguinte, existe alguma técnica de estudo para quem quer passar em concurso de polícia? Você tem alguma técnica ou era só sentar e estudar? Não, eu acho que a pessoa tem uma forma de estudar que melhor lhe rende. Eu acho que o segredo de cada concurseiro aí é você identificar qual a melhor forma de estudo você rende melhor para poder seguir uma linha e evoluir nos concursos públicos. O que é que funcionava para você? Assisti a aula, eu não era de ler muito PDF, assistia a aula, as anotações de caderno para revisão, porque quando eu estava lendo o caderno era mesmo que eu estava reassistindo a aula presencial e essa revisão me ajudava muito. A leitura da legislação também, para você ter a base, ter o conhecimento. Para a PRF você tem que ter, pelo menos o CTB, né? O CTB e o direito também, né? O direito, pelo menos no meu concurso, foi muito forte. Direito penal, administrativo? Constitucional, administrativo, legislação especial penal. Até hoje eu escuto o pessoal falar que o concurso da PRF 2013 foi o mais difícil, né? Foi bastante jurídico ele, né? Porque normalmente o pessoal estava acostumado, eu lembro naquela época, eu preparava alunos e tinha aquela discussão, o pessoal estava muito acostumado com questões de português e tal, aí quando veio esse 2013, pegou pesado no direito. Veio bem carregado no direito e assim, para mim, eu tive sorte porque eu vim estudando para o delegado, vim estudando para a concursos na área policial, mas sempre voltado para essa área do direito. Para a carra privativa. Isso, isso. Aí então para mim foi bom. E nesse ínter, você também foi oficial técnico temporário do Exército? Isso, na área jurídica também. Conta essa história aí. Você foi CPO aí, você saiu como R2? Isso, estava aqui como R2, já tinha minha bagagem militar combatente, né? Tinha feito os concursos da PRF, estava aguardando, a gente estava naquela luta, ali se ia ser chamado, e apareceu a oportunidade de se inscrever, né? Que é a análise curricular, para o cargo de oficial técnico temporário de direito aqui em Recife. Então eu me inscrevi e consegui retornar às fileiras do Exército Brasileiro, agora como técnico em direito. Nem todo mundo sabe, mas é possível, o advogado, por exemplo, se ele quiser trabalhar sem concurso para o Exército, conta isso aí para o pessoal que não sabe, de repente é uma visão de burro. Existem, nos quartéis generais, em todos os quartéis generais, existe uma assessoria jurídica, que exatamente assessora juridicamente os comandantes. Aqui em Recife existe uma assessoria jurídica na décima brigada de infantaria motorizada, uma na sétima região militar e uma no comando militar do Nordeste. Então, salvo engano, mudou, acho que é Ezefex, que é a escola de formação dessa área administrativa do Exército. Eles não conseguem formar oficiais de carreira, de direito, que consigam suprir a necessidade de nível Brasil. Então existe o chamamento de oficiais temporários, de profissionais de direito, para servirem temporariamente nessas regiões como oficiais subalterno. E aí você manda o currículo? Aí existe publicação de edital, é feito de forma pública, é feito um edital, análise curricular, existem as pontuações, e após isso é avaliação física, etc. E depois você faz um estágio de formação, aquela formação básica militar. E você já tinha, inclusive? Eu já tinha, isso. Tanto é que eu iniciei junto com os demais colegas, e em seguida eu fui puxado antes para assessoria jurídica da região, porque eu já tinha formação militar e eles estavam precisando de gente. Então eu fui chamado antes para poder já compor a equipe e tocar a atividade. Se eu não me engano, entra como segundo tenente, se eu não me engano. Não, você entra como aspirante. Entra como aspirante. Isso. E curioso, porque você tinha saído, você era aspirante, saiu como R2 do CPR e volta como aspirante lá. Então, para quem não conhece, isso não é só na área de direito, pessoal. Isso na área de pedagogia também, o pessoal chama. E não é só o EB, todas as Forças Armadas, a Maria de Guerra, a FAB, nossa coordenadora geral de pós-graduação aqui no Jus 21, a professora Lisiane, ela foi temporária de pedagogia durante oito anos. Ela é fabiana, foi da FAB, e durante oito anos. Eu acho que ainda é oito anos, se eu não me engano. Não, são oito anos. E são várias, nas áreas de saúde também, psicologia, farmácia, odonto. Tem muito médico, muito dentista que pede adiamento de incorporação para quando se formar, né? É, aí eles conseguem trabalhar tanto no exército quanto na vida paisana, né? Sim. Aí existe muito, engenharia, o pessoal vai para a Croc, psicologia. Aí você passou quanto tempo no exército? Eu passei, dessa vez, eu passei um ano, porque eu fui, eu já tinha feito concurso da Polícia Rodoviária Federal, estava ali na contagem esperando ter sido convocado para o curso de formação. Quando saiu, ele estava chamando, me apresentei ao meu comandante e estava indo. Muito obrigado por esse teu contato. General, permissão, estou seguindo o destino. E aí você foi para Brasília, você fez curso de formação, foi em Brasília? Não, foi em Floripa. Floripa? Isso, foi Florianópolis. Conta para a gente um pouco sobre o curso de formação da PRF. É puxado, não é puxado? É focado em quê? É, assim, o curso de formação foi em 2016 e lá para cá já tivemos alguns outros, né? O meu curso de formação é um curso muito intenso, né? A gente tem instrução de segunda a sábado, né? Vou sentar longe de casa e como eu estava querendo galgar uma classificação melhor para uma futura lotação interessante e aí me dediquei bastante aos estudos, evitava nem sair, evitava sair, sair ao mínimo possível. E a gente tem instrução de manhã até o início da noite ali todos os dias, sábado era até meio-dia com instruções práticas e teóricas, né? E qual era, assim, os focos? Vocês tinham, muito provavelmente, vocês tinham TAF, vocês tinham o quê? Aulas teóricas, mas vocês já tinham, desde o começo, foco na prática. Qual é a grade curricular da formação do processo de formação? Nós temos disciplinas, porque, inclusive, a gente tem lá avaliações práticas de condução veicular policial. A gente começa tendo instrução de condução de viaturas policiais, né? Quatro rodas, né? E que, inclusive, existe uma avaliação ao final do curso de formação. A gente tem as instruções de armamento de munição e tiro, né? Com armamento pistola. No meu foi pistola, calibre 12 SMT, né? SMT é 5.56, né? É, não, é a .40. Hoje, o armamento de dotação, arma longa, dotação da PRF, de forma comum, é a 5.56. E a pistola, avaliação tanto de arma curta como de arma longa também, né? O TAF, a gente teve uma avaliação também. O TAF da PRF é equivalente ao da PF também? Nós não temos natação, acho que na PF tem natação, não é isso? Não, mas no curso de formação, a capacitação física é equivalente, não? Não sei, eu não sei quais são os índices. Vocês tinham o que? Vocês faziam corrida? Corrida, a gente fez corridas, barra fixa, flexão, abdominal. Hoje, hoje, nosso TAF e salto. Entendi. Hoje, tem isso. Inclusive, a gente faz um TAF anual também na polícia da PRF. E durou quanto tempo a sua formação? Foi entre três meses e meio, quatro meses. Só um detalhe. Quando entra e já começa a receber... A gente recebe uma ajuda de custo, que é metade do valor inicial do salário do PRF. E aí, durou quatro meses? Três meses e meio, quatro meses, lá em Florianópolis. Certo. Aí, terminado o seu curso, você foi lotado onde? Rondônia. Rondônia. Ariquemes, Rondônia. Ariquemes, Rondônia. É longe, né? Acabou de estar no Recife, foi para Floripa, foi para Rondônia. Oi. Voltei para Recife, para acertar tudo aqui na brigada, onde eu estava servindo, da sua brigada. Alinhei tudo, minha baixa e ponte aérea, Porto Velho. Porto Velho. Também posso ir lá em Porto Velho. Ariquemes é... Depois da linha de Moura, né? Você desce 200 quilômetros. 200 quilômetros. De Porto Velho. Estrada... Na época já devia ter estrada boa ou não? Não, ainda porque... Pista simples, mas... Mas dava para rodar, né? Dava para rodar. Inclusive, é trecho nosso lá, depois da... Eu... Uma vez por ano, uma vez a cada ano e meio, eu sou convidado para palestrar lá em Rondônia, em Rondônia de Moura, em... Acho que é Pimenta Bueno. Pimenta Bueno. E na capital. Eu adoro lá, mas é longe. E assim, são poucas cidades, né? As cidades não são muito perto, uma da outra. Não, é. Rondônia, você desce a 364, né? As cidades principais, Porto Velho. Aí tem Ariquemes, de Paraná e Vilhena, né? Aí, quanto mais você desce, digamos assim, pelo menos para a atividade da PRF, melhora. Você vai chegando mais perto do sul e a atividade... O pessoal, inclusive, fala muito. Eu não conheci Vilhena. O pessoal fala que é bem legal trabalhar lá. E como foi, assim, o impacto de Pernambucano? Tudo bem que você já tinha formação militar por duas vezes até. Eu sempre digo que o Exército é uma escola. Eu também sou ex-militar. Mas como foi o impacto agora? Você, policial, tem que dar uma virada de chave, né? Porque a lógica militar, a lógica do quartel é um pouco diferente da PRF. Na verdade, muito diferente. Como foi para você, assim, o seu primeiro dia de trabalho? Lá, cheguei, tomei posse, estou provido. Agora eu sou PRF. Estou trabalhando aqui num canto longe da minha terra. Eu estava feliz demais, cara. Eu estava feliz demais. Estava vivendo um sonho, né? Assim, a gente lutou tanto para estar ali, né? E a gente conseguiu. Pô, turma e posse. Tipo, estamos arrumando aí casa para morar, apartamento. Nem lotar. Vamos trabalhar. Não, semana que vem você já está de serviço. Aqui, peça. Você chega. E diz que policial novinho, se você botar de Natal, virada de ano, ele bate palma. Porque aí é verdade isso, né? Hoje em dia, não sei como é que está, não. Mas na minha época era. A gente estava muito feliz. Estava todo mundo muito feliz. Você era vibrador? Sim, era. Então, já chegou ali. É, não. Chegamos assim. E o chefe viu a gente, a animação colocou a gente para trabalhar com o GPT, que era o pessoal efetivo aí que trabalhava para combater o crime. Foi bem legal esse início lá, cara. Muito legal. E é legal você falar, sempre tocado nesse ponto aí, você falou do pessoal que é GPT. Muita gente, o público em comum que nos assiste, eles acabam tendo uma visão muito estereotipada, eu diria, da PRF, de que seria uma polícia de mera fiscalização de trânsito. E talvez a coisa que mais a PRF faça é combate ao crime, porque a PRF tem uma circunscrição de atuação e ela tem diversas atividades de combate ao crime. Você podia falar um pouco sobre isso? Como é essa circunscrição de atuação? Como é essa amplitude de atuação da PRF? Professor, se as pessoas soubessem o tanto de coisa que a PRF faz, toda vez que alguém passasse para o PRF, eu iria agradecer. A atividade da PRF é muito ampla, muito ampla. Não só no combate ao crime, não só na fiscalização de trânsito, mas em muitos segmentos. Essa parte de combate ao crime, todo o PRF que está trabalhando, não só o que é lotado em unidades voltadas, não exclusivamente, mas principalmente a combate ao crime, todo mundo consegue fazer e faz. O que acontece? O policial que está ali na escala, trabalhando na escala 2472, você está fazendo uma fiscalização, você nota uma atividade suspeita, uma atitude suspeita, você acha um carro estranho, você vai aprofundar a sua atividade, você vai descobrir ali, por exemplo, um carro clonado. Uma mera fiscalização de trânsito, uma equipe de trânsito voltada a uma alcoolemia, por exemplo, pode identificar e fazer uma revista minuciosa e achar droga, achar arma no veículo. Então, o tempo todo, a PRF está combatendo o crime, enquanto faz educação para o trânsito, enquanto faz fiscalização de trânsito, enquanto faz uma alcoolemia. Então, a gente está o tempo todo envolvido nisso. E os ramos da PRF, que são vários, eu digo, quem gosta dessa área policial, quem vibra com a área policial, isso não, mas assim, eu gosto de ser polícia, mas eu acho que eu não ia gostar muito dessa parte de combate ao crime. A PRF, você tem tanta coisa, tanta coisa, que até hoje a PRF até está desenvolvendo núcleos de tecnologia, né, para o pessoal que curte inteligência oficial, TI, dentro da PRF tem inclusive... Nós temos no, em cada superintendência, nós temos os núcleos de tecnologia e informação, né, nós temos, fazem os programas nossos, assim, é, tudo que é gerido, na sua parte de informática, etc., são servidores da PRF, são PRFs, que são lotados nessa área, com formação informática, por exemplo. Ô Diego, e qual é a circunscrição? O pessoal fala muito em competência, mas para usar um termo técnico, competência é medida de jurisdição. Qual é a circunscrição? Qual é a área física de atuação da PRF hoje, de forma preventiva, de forma ostensiva, eu não falo investigativa. Hoje a atividade, a área de atividade, o local, né, de atividade de fiscalização de trânsito da PRF, são as rodovias e estados federais. E as áreas contigas, né, tipo, poste de gasolina, fiscalização de trânsito. O combate ao crime, eu acho que a PRF, ela não tem uma delimitação por ser uma polícia, entendeu? A polícia militar, ela não tem uma circunscrição delimitada, não, eu não posso atuar aqui porque aqui é uma rodovia federal, só posso atuar nas rodovias estaduais, por exemplo. Entendeu? Então, o que nos é passado, nos formações, etc, é que nossa área são rodovias federais e áreas de interesse da União. No meu ver, para a sociedade, eu acho que não deveria ter essa delimitação voltada, digamos assim, ao combate ao crime, porque crime é crime em qualquer lugar e a PRF é uma polícia igual a outra, com uma atuação um pouco diferente, mas se você constatar, eu estou numa viatura caracterizada, deslocando, por exemplo, administrativamente de um comando que foi realizado na BR-101, voltando para a sede que fica aqui no Pina, na cidade do Recife, para quem não conhece um bairro, a nossa superintendência fica lá, fica fisicamente no... Colada ali ao Rio, colada à ponta ali do Pina. É, perto da praia ali, entre a ponta e o Rio e a praia. E a gente voltando administrativamente, e a equipe se depara com um assalto, por exemplo. Será que a equipe não deve agir? Deve. Flagrante delito, qualquer pessoa do povo pode, as autoridades policiais devem, né? Eu acho que a PRF, de forma, nessa atividade de combate ao crime, eu acho que a PRF deve atuar em qualquer lugar. E os quadros da PRF são extremamente capacitados em operações policiais em sentido estrito, né? E o material bélico também da PRF hoje, eu reputo que está equiparado às melhores policiais do mundo. Nós temos um... Os equipamentos que nós possuímos, assim, são muito bons, né? Equipamento, eu falo de forma geral, a gente fala de armamento, a gente fala de viatura, a gente fala de uniforme, entendeu? A gente tem um equipamento, o Gucci, a PRF, ela é muito bem equipada. Eu sou motociclista da PRF e hoje a gente anda com uma viatura para fazer motopoliciamento muito boa, né? É uma moto BMW. Aí, Beto, que gosta de moto aí, presta, Beto? Um GS850, presta? Beto aí é o nosso especialista em quase tudo, principalmente em motos. Beto, a gente um dia desse estava na BR, aí tinha um cara que tinha, acho que tinha comprado moto no leilão e ia bem com umas 10 motos em cima do cara. Ele disse, ó, isso aqui é uma moto assim, 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 tanta cilindrada, está batida em tal canto. Ah, Beto, é isso, mas... O problema é quando a gente passa para para fiscalizar, de leilão, é um problema. É uma bronca. E você falou que é motociclista, batedante, vai já chegar lá, porque tem umas partes muito interessantes aqui da história da sua vida que eu queria que você contasse, mas eu queria ainda, sobre o trabalho policial, também tem muita gente que não sabe que a PRF faz TCO, né? Sim. O TCO é o termo circunstanciado de ocorrência, infrações de menor potencial ofensivo, no rito da Lei nº 9.099. É... Desde quando a PRF faz TCO? Você já... É comum no trabalho de vocês o TCO? Porque existe uma discussão muito grande sobre isso, no meio jurídico. Sim. E se é para a Polícia Militar fazer ou não fazer, eu sempre digo, cara, a PRF já faz, e não é de hoje. Nós fazemos, é. Nós fazemos. Aqui em Pernambuco, eu acho que a gente já tem uns dois anos. Lá vocês já fazem também TCO? Aqui, aqui fazemos. Não, eu digo, mas quando você trabalhava lá, você já fazia. Em Rondônia? Sim. Não, em Rondônia eu vim de 2017 para cá. Ah, tá. Eu vim até relativamente rápido para Recife. Eu pensei que você tinha passado mais tempo. Não, não, não. Minha remoção para Recife foi relativamente rápida, em virtude de alguns acontecimentos inevitáveis, assim, por tratamento de saúde. Fui remover para cá. Mas aqui a gente já faz... E quando você chegou, você já veio para a sede? Já veio para Recife? Já veio para Recife. Porque a minha remoção eu pedi para Recife, justamente, para o meu tratamento ser aqui em Recife, né? Entendi. Para não ocorrer de, sei lá, ser lotado no sertão, por exemplo, e ficar deslocando para a capital. E tem alguma operação policial que você se envolveu assim? Que você diga, poxa, essa aqui me marcou por qualquer motivo que eu seja. Tem alguma que você lembre que possa relatar para a gente aí que tenha sido assim? Essa foi a operação, até hoje, mais marcante? Nós, no motociclismo, a gente faz muita escolta, né? Escolta de autoridades, né? Presidentes, ministros de Estado. Em grandes eventos, a gente também faz escolta de seleções, né? De setras. Faz essa comparação. No motopal, a gente trabalha muito no interior, né? Deixa eu tentar lembrar de uma ocorrência legal. De verdade, assim, ocorrência policial foram algumas, mas a atividade que... Uma das atividades que mais me marcou foi uma escolta, entre aspas, que a gente fez, de crianças em tratamento de câncer, né? Da criança com câncer até a Praia de Boa Viagem, pra elas tomarem o primeiro banho de marco. Caramba! Foi uma ação social. Foi uma ação social com a PRFDM. A gente tem, anualmente, aqui, a campanha de policiais contra o câncer infantil, né? E, salvo engano, foi ano passado, não, ano retrasado. A gente fez uma escolta, pegou umas crianças ali no GAC e levou pra tomarem um banho de mãe em Boa Viagem. Caramba! Isso aí não tem operação que supere. E já que você tocou nesse assunto, eu vou pedir licença pra entrar na coisa muito particular sua. Ficar à vontade, se você não sentir qual faltava pra falar. Você falou que fez escolta de criança com câncer, mas... Você, em 2017, você teve o linfoma discreparose nodular, não é? Foi isso? Isso. Que é um tipo de câncer muito agressivo. E conta um pouquinho pra gente como foi, assim, você recebeu o diagnóstico, você tava na PRF, você era muito moderna ainda, você era muito novinho, né? Fala um pouco pra gente sobre isso. Verdade. Eu tava vivendo das fases mais felizes da minha vida, né? Eu tava em Rondônia, tava... Tinha pouco mais de um ano de PRF. Tava já bem estabilizado na cidade, estabelecido. Tava bem estabelecido na cidade, trabalhando na minha escala, tranquilo. E descobri um câncer, né? Descobri um linfoma. Já tava com alguns sintomas já há uns seis meses, mas eram sintomas que... Esse linfoma é aquele que dá nas axilas e no pescoço, se eu não me engano. É, ele dá no sistema linfático e os linfonodos, normalmente, eles estão nessas regiões, né? Mas o meu principal foi na região do mediastino, aqui na parte do peito, né? E começamos a investigar lá em Rondônia mesmo. E quando eu tive a sensação de certeza, né? Já com alguns exames, etc. Aí eu vim embora pra Recife correndo pra começar o tratamento aqui. Aí, daqui eu já dei entrada na minha remoção, né? Porque a gente começou o tratamento com pouquíssimo tempo. Cheguei aqui com duas semanas. Na primeira semana eu já tinha feito uma cirurgia pra retirada de um linfonodo pra biópsia. Com... Na outra semana tinha saído o resultado da biópsia. Na semana seguinte eu tava fazendo quimioterapia. Por o linfoma tá bem avançado. A tumoração principal no mediastino tava medindo 17 por 11 por 10 centímetros. Mediastino é essa área aqui. É, nessa região aqui, né? Aí o tumor já tava pressionando os pulmões, já tava se aproximando do coração. Quais eram os sintomas que você sentia? Inicialmente eu sentia um cansaço, né? Até sentia coceira no corpo, por todo o corpo, sem motivo. À noite eu acordava com uma coceira e a sudorese noturna. Coçava muito, esquentava muito a região do peito. E eu acho assim, agora eu tô com um ano de polícia. Eu gosto tanto disso aqui. Eu tô desmotivado, eu tô cansado. Que estranho. Chega pra trabalhar sem vontade. Aí descobri que eu tava doente. Chegamos aqui. Aí corremos porque o negócio já tava bem avançado. Entendeu? E a PRF apoiou na hora que você pediu remoção? Foi, não. Eu já dei entrada no afastamento de saúde, tudo certo. E quando eu pedi a remoção, o andamento administrativo correu normalmente. Porque se você querendo ou não, você fica preocupado, né? Você tá lotado. Se ele tá expropatório. Isso. E você tá lotado num local, assim, querendo ou não, Então, Recife é um dos maiores polos médicos aqui do Brasil. Acho que o segundo polo médico do Brasil, né? E você, podendo estar fazendo seu tratamento aqui de uma doença grave, você vai estar em Rondônia. Não desmerecendo lá, mas querendo ou não é a realidade, né? E você tá em Rondônia e tem que estar deslocando 200 quilômetros pra fazer, sei lá, uma quimioterapia em Porto Velho e voltar toda a sessão, etc. Mas aí deu tudo certo, a remoção saiu normal e estamos aí desde 2017. E depois da sua cirurgia, você fez a quimioterapia por quanto tempo? Eu fiz, foram oito sessões de químio, depois um intervalo de um mês, depois mais 17 de rádio. Deu seis meses no total de tratamento. Ou seja, você deve ter baqueado muito, né? Porque químio e rádio em seis meses, o organismo... A quimio é bem pesada, bem pesada mesmo. É algo que fazia sessão de quimio, eu chegava em casa, só queria deitar, passava três dias, quatro dias prostrado ali, levantava pra comer, voltava, comia porque tinha obrigação de comer, porque assim, o organismo não aguenta. Mas aí a rádio é um pouco mais tranquila. E quanto foi que você teve o diagnóstico de cura? Levou quanto tempo? Mas aí, bicho, tá tudo certo, tá 100%. A minha quimio, ela teve uma eficácia muito boa. A gente já na metade do tratamento, a gente visualizou que não tinha mais atividade metabólica, nem a captação metabólica na comoração, mas a gente fechou o protocolo por segurança. Mas ali com... a gente começou o tratamento em junho, janeiro de 2018, tava curado, curado assim, né? A gente, você faz o tratamento, você tá bem, você faz um acompanhamento por cinco anos, após cinco anos, deu tudo certo, aí você tem o diagnóstico de cura. Entendi. E eu sempre defendi que pra ser polícia você tem que ter uma cabeça muito boa. Não é todo mundo que tem cabeça pra ser polícia. Mas eu acho que o teste maior na sua vida não foi ser polícia, foi enfrentar o câncer, né? Verdade. Como é que ficou a cabeça, cara, nesse período? A pior parte pra mim foi o início, né? Você... aquela sensação de descobrir que você tá com uma doença tão grave, né? Do desconhecido de saber, e agora? Será que tem cura? Será que eu vou conseguir? Será que o tratamento vai ser muito agressivo? Será que eu vou ficar bem? Será que eu vou voltar a trabalhar? Será que eu vou sobreviver? Pra mim foi a pior parte, né? Fomos os primeiros dias. Após chegar em Recife, após o montamento das coisas, eu consegui, né? Dar uma virada e encarar a doença e o tratamento de forma muito positiva. E muita gente chega pra conversar comigo, pelas redes sociais, etc. Em virtude dessa minha história. Se fala assim, não. A primeira coisa, o que vai lhe ajudar mais na eficácia do seu tratamento é a forma que você vai encará-lo. Seja otimista. Seja positivo. Tenha certeza que você vai se curar. Aí o tratamento vai ser muito mais eficaz. Entendeu? A forma que você encara o tratamento, e foi assim que eu encarei isso. Não vou ficar certo. Aqui é só um protocolo. Protocolos são o quê? Seis meses? Aqui é seis meses eu tô curado. Encarando de forma positiva e deu certo. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. E parece que depois que você passou por essa provação, que não deixa de ser uma provação de vida, ao invés de esvainicer o sangue de polícia, isso foi aumentar. Porque você foi fazer curso de motociclista. Como é que chama o curso? É de batedor da PRF. É o curso motociclista policial e batedor. Ah, e foi fazer esse curso que dizem que é um curso extremamente difícil. Fala um pouquinho pra gente desse curso aí. O nosso curso... Foi logo que você terminou o protocolo de tratamento, não? Foi em 2019? Foi em 2018. Poucos meses depois eu tive alta, voltei a trabalhar na escala, né? Acabou o meu tratamento, cheguei na sede e o... O então chefe do setor de RH, hoje o atual superintendente... Como é o nome dele? É R. Silva. É R. Silva. Respeito a R. Silva, pessoa excepcional, inclusive. Só pra quem não conhece o quadro da PRF pra entender, PRF é ciclo único, né? É, isso. Então, você pode ser policial rodoviário e chegar à superintendente. Isso, é. Você tá exercendo um cargo de... Uma função de chefia, né? Que isso rapidamente pode mudar, você pode voltar pra escala normal, deixar de ser chefe, por exemplo. Sim, aí ele chamou você... Aí ele chamou o seu arribo, mas é a delegacia 01 metropolitana aqui de Recife tá com uma defasagem bem grande de efetivo. Tu queres dar um apoio lá enquanto o curso aí de motocicleta não sai, etc? Aí eu cheguei na sede, só computador e papel. Nunca tinha... Nunca, assim, tinha atuado na área administrativa, eu olhei assim, se não tem o que eu vou fazer aqui. Eu não sei... Eu acho que você aprende, né? Mas eu não sei. Aí ele... Você topa aí pra delegacia dar um apoio lá na escala? Eu disse, Com certeza despertou, por favor. Aí fui pra delegacia, tirei alguns plantões e... Aí apareceu... O Edital já tava rodando, né? Do curso de motociclista, eu queria muito fazer esse curso. E comecei a treinar pra prova, porque você pra fazer o curso, você faz um teste antes, pra saber se você tem os conhecimentos mínimos de motociclismo. Como é o teste? É um teste de maneabilidade. Você faz duas pistas de moto, né? Uma é... A guitarra e a outra é entre cones. O que é a guitarra, pra quem não... É uma pista que você... São uma pista com cones que você tem que fazer determinadas manobras. O pessoal nesse momento tá procurando aí, vai botar na edição, procura aí guitarra, BRF... Guitarra e entre cones. São as... As... As provas de maneabilidade do teste de maneabilidade em motocicleta. Aí você faz esse teste, você for aprovado, e dentro das vagas que são disponibilizadas pra regional, você vai fazer o curso. Eu fui aprovado com... Quatro? Três? Três, quatro meses eu tava... Após o término do... Do meu afastamento, eu tava fazendo esse curso de motociclismo. Esse curso foi lá em Goiânia. A primeira semana foi complicada. Por que? Fala aí pra gente. Porque você... Eu tinha trabalhado poucos dias no... No... No serviço, né? Tinha trabalhado poucos serviços. Você, a cabeça ainda não tá... Não tá engrenada. Não tá na vida normal. Você tá... Né? Voltando ainda. E do nada, você tava fazendo um curso operacional, querendo ou não. É... Você... Não tá acordando na hora que você quer. Você não tá fazendo a refeição na hora que você quer. Você passa o guia todo em atividade. Os instrutores na... Querem entrar na... Querem entrar na coxada. Apertando você o tempo todo. Você em cima de uma moto. Ou você tá... Em cima da moto, no sol. Ou você tá levantando os cones que seu canga derruba no sol. Ou isso. Não tem tempo bom, né? Entendeu? O dia todo isso. Então... A primeira semana foi bem complicada. Mas aí depois engrenou. E esse curso durou cinco semanas. Lá em Goiânia. Foi um curso... Foi um curso muito bom. Eu já escutei falar muito bem desse curso. Já tenho ouvido falar que era muito difícil. Mas o pessoal disse que você ser capacitado não só pra ser batedor. Você sai capacitado pra fazer escolta. É. O conceito de tiro embarcado que a gente tem de viatura é transferido pra duas rodas. Isso. Garupa. A gente tem a função de segurança. O curso é dividido em dois módulos. Né? A parte de motopoliciamento. Né? Que é a atividade que a gente mais desenvolve. Pelo menos o policial que é lotado nos grupos de moto. É a atividade que mais desenvolve. Né? O motopoliciamento. Porque envolve tanto o combate ao crime quanto a fiscalização de trânsito. Né? Então, é a fiscalização de trânsito da PRF em cima de motos. E a parte de escolta combatedor. Né? Que é a atividade mais divertida. Por que mais? Por que? A escolta combatedor é... Acho que tem muita gente que não conhece a atividade. Né? É... A escolta combatedor a finalidade dela é levar uma autoridade ou algum... Algo que seja necessário. levar em segurança de um ponto a outro. Né? Por vias terrestres. De forma segura. Utilizando motocicletas pra fechar o caminho. Né? Quer dizer, abrir o caminho. Né? Pra com que aquele... Aquela pessoa ou aquela carga seja levada o mais rápido possível. Então, pra quem gosta de moto, Né? O guerreiro ali deve... Você, por exemplo, existe em funções. O regulador é o... É o motociclista que vai guiando o comboio. Então, ele determina a velocidade, ele determina o caminho que o comboio vai tomar. O Serrafila é o motociclista que fica responsável por fechar a retaguarda do comboio sem deixar ninguém, né? Do trânsito ou a retaguarda entrar na cápsula. Né? Ele possa tentar contra a segurança ou da... da autoridade ou do material e causar um acidente com os demais motociclistas que são os pontas de lança. Essa é a melhor atividade. Porque o ponta de lança... Chega, fala, rir, né? O ponta de lança é o seguinte... Será que é empolgado, velho? Digamos que essa aqui é uma saída de uma rua para uma avenida principal. Tá, só para o pessoal entender. Então, tem um que vai na frente... Regulando a velocidade e o caminho do comboio. Um que vai atrás fechando como se fosse uma retaguarda. O Serrafila e isso... E aí esses... Os pontas de lança são responsáveis por fechar as vias, né? Para que o comboio ele transite sem interferências. Os pontas são aqueles que fecham o cruzamento e montam na moto e disparam para... Exatamente. Dá-lhe de pau para fechar o próximo. Quando ele fechou essa via aqui para ninguém avançar e entrar na via podendo causar um acidente ou com qualquer ponta que está passando ou com o comboio de forma... Com o comboio. Quando ele terminou de fechar esse ponto e o comboio está passando o Serrafila ele rende esse policial que está fechando esse ponto. Quando ele rende esse ponta ele avança nessa velocidade que você falou para ocupar uma posição lá na frente. Como se fosse o rodízio do vôlei. Isso. É como se fosse um bailado. É um rodízio. Então... Só que você anda muito bem. Você acelera bem. Eu vou fazer uma pergunta imbecil porque é óbvio que na polícia tem técnica para tudo. Mas vocês conseguem fazer isso num trânsito caótico como o Recife? Tipo, tirar o cara de Olinda para levar para o aeroporto passando por H menor e Biribeira? A gente faz. A gente faz. Existem características. Cada lugar tem uma característica diferente. E com certeza existem técnicas. A gente faz reconhecimentos de rota. A rota principal é essa aqui. A gente sai um dia antes, no mínimo reconhece a rota. Aqui essa é a rota. Se der um problema no dia qual é a rota emergencial é essa? A gente reconhece a rota emergencial alternativa. Só que a característica de Recife é a seguinte. Eu fiquei à frente do grupo de motociclistas muito tempo aqui e quando a gente ia fazer escolta aqui em Recife eu aumentava o efetivo porque normalmente a gente trabalha com seis pontas um regulador e um serrapilo de motociclistas. Eu aumentava esse efetivo de ponta porque o trânsito aqui é muito pesado. O trânsito aqui é muito complicado. Então eu aumentava o número de pontas para a gente conseguir fazer um trajeto o mínimo possível mas é muito complicado. Fazer escolta em Recife trânsito em Recife é muito difícil. Para quem não conhece o Recife tem alguns gargalos porque Recife é cortado por pontes. Então você tem algumas áreas se você fechar uma ponte acabou o trânsito. Então eu aumentava o efetivo para a gente conseguir dar fluidez no trânsito e a gente conseguir fazer essas escoltas. E vocês parecem que tem que também estabelecer rotas por exemplo o VIP passa mal você tem que ter uma rota específica para um ponto de socorro. Eu também sou habilitado em segurança da autoridade e quando a gente faz as rotas a gente verifica se acontecer alguma situação a autoridade vai ser escorda para qual hospital? Hospital de referência Hospital X nessa região aqui tem alguma delegacia de polícia civil? Tem essa aqui algum apoio? Algum batalhão de polícia militar? Tem aqui. Então a gente faz um reconhecimento de forma geral. Como a gente conhece Recife já nós estamos aqui então a gente já tem meio que isso já briefado mas isso aí é tudo desenhado na... Se você pegar um batedor aqui de Recife e jogar para São Paulo ele vai ter o brief ele vai ter que fazer reconhecimento de rota vai verificar o hospital é esse entendeu? É tudo feito um trabalho de conhecimento naquela área. A gente faz muita atividade de escolta em várias regionais o efetivo de motociclistas da PRF o efetivo da PRF não é grande o efetivo de motociclistas menor ainda então nesses grandes eventos sempre vão policiais de várias unidades do estado de vários regionais para as localidades onde vão ocorrer as escoltas tivemos agora no Rio G20 pronto os colegas foram empregados lá nas escoltas das autoridades vocês fazem escoltas também tipo de seleções estrangeiras isso nesses grandes eventos Copa das Confederações Copa América eu atuei na Copa América em Salvador em Brasília na época da Covid foi puxada a Copa América para Brasília para Brasília não para o Brasil e eu fiquei no grupo de Brasília Salvador também em 2019 eu fiz o Copa América lá muito legal as atividades teve alguma seleção assim se eu gostei mais de fazer a escota dessa por algum motivo ou não é trabalho qualquer um não é trabalho não faz ser Argentina Brasília na Copa América de Futebol em Brasília a gente escoltou Argentina a gente escoltou inclusive para treino a gente escoltou o Brasil aqui em Recife a gente a gente fez umas atividades bem legais em 2022 a gente foi uma época foi um período muito agitado porque fomos convidados pelo SDS para fazer participar das escoltas das seleções de basquete na Copa América de Basquete aqui em Recife né e ao mesmo tempo a banda Guns N' Roses ia tocar aqui em Recife e o show foi na Arena de Pernambuco que é trecho nosso né e que pega essa saída do Recife todinho para a rodoviária a gente passa na 232 e na 408 que é trecho nosso a delegacia metropolitana e o chefe da delegacia que estava em reforma se eu não me engano a 232 naquela época né a 408 estava até boa tudo escuro foi um maquinário foi complicado aquela escota foi bem complicada mas aí a gente fez a escolta aí ficamos imbuídos da escolta da seleção brasileira de basquete né na atividade aqui da Copa América e escoltamos o Guns na 232 na 408 aqui nesse mesmo período foi bem legal as atividades é muito puxado é cansativo mas vale muito a pena você vive coisas que você não viveria em outras situações trabalho policial normal exato você falou uma coisa um pouco antes aí que você teve que se preparar para fazer o teste de moto tem alguma moto específica que você tem que fazer o teste antes é que a moto dele você se prepara como eu pergunto porque assim eu sou muito fraco para o lado de moto embora eu goste então eu acostumado a andar em CG 125 um dia me deram uma seta e galo para eu andar eu fui para um lado e a moto para o outro na hora que eu fui fazer a primeira curva a bicha pesou então deve ser uma moto específica o curso hoje ela é feita em uma moto menor justamente por cair muito por demandar troca de peça manutenção o curso é feita em uma XRA 300 e o teste de manabilidade é feito em uma XRA 300 é grande Beto? bota aí procura é porque para a gente é pequena para a gente é pequena porque a gente é uma moto bem maior então mas assim é uma moto média digamos que média para quem não anda de moto grande digamos assim em alta cilindrada é uma moto média o que é uma moto de alta cilindrada para quem não entende eu acho que de 500 para cima 650 para cima é entendeu? aí hoje na PRF a gente roda com dois tipos de moto ainda temos as Rally para a escolta rapaz PRF roda de Rally Rally 1700 a gente em Rally ainda a moto são 2013 e nós temos as BMW 850 né essas são as mais utilizadas porque a gente usa tanto no moto policiamento quanto também nas escoltas né para a cidade por exemplo Recife por exemplo se fazer uma escolta de Rally em Recife a gente fazia porque era o quantitativo de moto que a gente tinha mas se fazer uma escolta de BMW numa cidade muito apertada digamos assim em um passo muito intenso como Recife é melhor você precisa subir uma calçada você precisa passar num corredor um pouco mais estreito a Rally é mais larga né bem mais larga bem mais larga eu digo na história do moto patrulhamento da PRF ela começa ali próximo a segunda guerra mundial quando teve a visita de um presidente americano exatamente salve o melhor juiz não tem essa história aí tem recebemos doações de Rally foram as primeiras motos que foi para fazer se eu não me engano foi do Truman lá no na rodovia do rio subindo para a cidade imperial Petrópolis ele ia para o Quintandinha que era o hotel Quintandinha recebemos doações de Rallys para fazer essas escotas e o motociclismo da PRF começou a partir ali a PRF começou sob duas rodas se eu não me engano a PRF começou no trecho da subida da serra do Rio de Janeiro São Paulo ali naquela região aí tem uma tradição uma história não sei até que ponto é verdade ou não que tem uma imagem de Nossa Senhora que meio que teria abençoado um policial que fazia policiamento de trânsito a partir dali teria surgido a lenda da criação da PRF mas surgiu naquela região com o policiamento de motos legal essa história bem isso que é anos 40 e a pessoa não mas a PRF nasceu sob duas rodas e qual é a viatura você falou da viatura de duas rodas qual é a viatura padrão da PRF hoje a VTR de quatro rodas nós temos algumas por as compras das viaturas serem através de licitação etc não há um direcionamento para a compra de viatura mas hoje as viaturas nós temos as nossas viaturas essas mais novas as mais recentes todas estão vindo blindadas inclusive os vidros blindados ela é toda balística não ela é na parte dianteira digamos assim ela vem toda blindada ela vem blindada mas temos as trailblazers nós temos ranger essas são blindadas essas devem ser para operações mais específicas não mas assim se você se está disponível na delegacia por exemplo se tem um efetivo da delegacia para rodar se roda com viatura uma viatura blindada porque o policial independe se o policial ele tem a atividade mais voltada para o crime ou se ele está voltada para o trânsito deixa ser policial e pode acontecer de ter um confronto então se a viatura está disponível qualquer policial pode utilizar aí temos as viaturas um pouco mais antigas que temos L200 temos Cruze também agora um momento polêmico aqui como é que a PRF comprou Maré eu nunca vou entender isso não sei não é da minha época inclusive não dirigi quando eu cheguei quando eu cheguei na PRF eu ainda dirigi Línea não Vitor Línea ainda vai mas Maré não tinha ninguém para dar um toque aí doido não vai não Línea Fluence dirigir bastante Fluence ainda temos Fluence eu tive um Fluence foi o melhor carro baixo que eu possuí é muito bom Renault você pegar a estrada com aquele carro ele é no chão é muito bom mesmo você fazer um deslocamento fazer um acompanhamento em estrada em pista nem BR o Fluence é muito bom eu ainda dirigi aquela Blazer bailarina ainda em Rondônia aquela que ficava que o farol parecia que tinha patito com o tempo ele ficava amarelo e a bicha dançava o problema era virar ela bailava mesmo se bem que dizem não processem a gente mas dizem que a L200 o capotor vai capotar tem esses dois tipos ela é muito forte é uma viatura muito forte a gente teve uma lá no grupo de moto e a gente puxava as motos na carretinha deslocar fazer operação duas rodas em Petrolina Salgueiro Garanhuns Caruaru atrelava a moto puxava e ia se embora com força mas assim a gente nunca quer fazer acompanhamento nenhum Nissan mas se vocês quiserem a L200 a Triton é o melhor carro que existe não tem ralute chegue perto tá certo Nissan grupo Eurovia patrocina nós aqui qualquer qualquer Dustin completinho aí tá valendo patrocínio anual mas brincadeiras à parte Diego e você tem uma passagem na sua vida que eu acho que é bastante interessante que você fez o custo de catinha né lá do pessoal do exército de Petrolina como foi deu a doida disse não tô sem fazer nada vou ali sofrendo custo de catinha eu já tinha vontade desde o exército né eu já tinha vontade desde o tempo de exército mas por ser de minha tendência e o comandante não querer liberar aquele guerreiro que tá ali na gestão administrativa né eu nunca consegui e quando eu tava na região militar e na brigada eu era assessor jurídico bom não iam mandar um assessor jurídico fazer o custo de catinha iam mandar um guerreiro do batalhão da companhia de comando por exemplo um guerreiro um combatente de infantaria por exemplo pra mandar um um advogado aí não fui não consegui mas aí surgiu a oportunidade na PRF aí quando surgiu a oportunidade o colega lá de Petrolina jogou nos grupos aí e disse eu quero fazer tô sem fazer nada vou fazer aí na época é lá no 72 Bios né é na época eu tava já no grupo de motociclismo ia ter a Copa América de futebol em Salvador aí eu cheguei pro meu chefe direto chefe ó vai ter inclusive ele também é era guerreiro de Catinga do do BEP do 72 e nosso que nós temos também um curso de Catinga também na PRF né e é só eu quero fazer esse curso o senhor me libera eles me liberam só que qual é a data essa aqui ó aí ele só pode chocar com a nossa saída pra pra Salvador pra Copa América e aí vai querer correr o risco de perder a Copa América esse meu primeiro grande evento isso que era aí fui subi pra Petrolina fizemos toda aquela atividade lúdica no tanque do fã tu quer saber foi pra Petrolina o curso se não me engano são três meses né não 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 eu fiz um estágio eu fiz um estágio é porque tu já tem formação militar isso aí eu fiz um estágio no 72 é uma semana o estágio lá certo conta pra gente como é o primeiro dia o dia do inferno a gente chega lá pra fazer avaliação de saúde faz um TAF naquele clima agradável de Petrolina né e numa semana anterior na semana administrativa e no domingo à noite no domingo à noite todo mundo pronto pernoitar no 72 aí começa aquela alvorada conta aí pra gente agradável de madrugada né antes de raiar começa aquela alvorada festiva mas aquela alvorada com granada de som e luz lacrimogênio não não usa não lacrimogênio não assim acho que mas não rolou não rolou nem uma granadazinha de som e luz temos temos disparo de festim né 762 nos alojamentos 762 é o fal né é a arma uma pit umas granadinhas de luz e som também e aí bora pro tanque aí começa a brincadeira né depois uma cerimonial uma cerimonial aquela parte toda depois começa né a gente passa um dia lá no 72 é na parte ofídico né ofídico é a parte das cobras das cobras né faz faz umas instruções lá na na área na área de Catinga por volta da do 72 no dia seguinte a gente tem um corridão corridão de quanto acho que a gente correu sete quilômetros deve ter voltado um bocado de gente baixado porque sete quilômetros naquela quintura é na areia fofa a gente a gente corre na área dentro do quartel aí é um corridão de calça coturno é bem agradável também ó pra quem me entendeu quando ele disse que é agradável ele tá sendo irônico sabe porque o coturno meu patrão acaba correndo na quintura na areia fofa de coturno aí a gente tem esse corridão voltou equipa sobe na viatura e pega o ferro terceiro A igual o deles lá não a gente usa o gibão a gente todo mundo de gibão é um uniforme específico né que parece o gibão do vaqueiro mas é couro ou é sintético é couro é couro tem parte de pano mas é coberto por couro né a gandola normal é uma gandola normal é uma gandola normal não é um gibão é uma gandola com material de couro é aquele que se estende se cobre na mão é aquele é uma luva né e aquele chapéu beija santo né que tem proteção também pra retaguarda e mochila e só que eu tive uma sorte durante o curso né a gente né quando começou o curso eu fiz com órgãos de segurança pública então tem um policiais militares da Bahia Pernambuco Alagoas é tinham bombeiros também de outros estados tinha aberto o convite também pro pessoal da Polícia Civil Polícia Federal e PRF mas aí das forças digamos assim civis paisanas com só a PRF só que aí a gente ficou como o mais moderno né os três PRF ficaram como os três últimos né uma colega que era mais antiga que eu eu fui o penúltimo e o meu canga é o último o canga é o parceiro o companheiro é a dupla né é a dupla e ficamos os últimos aí 47 tu vai ser o homem saúde e 48 tu vai ser o homem relógio beleza é mais uma atividade né mas aí quando a gente foi pegar o armamento chegou na reserva de armamento você faz um curso de parafal né o parafal só que quando chegou na vez da PRF acabou o parafal e aí faz de fal explica pro pessoal que o tamanho o peso que o pessoal não entende o cara é um fuzil 762 voltado para tropas digamos de assalto por exemplo você consegue rebater a coronha o cano é mais curto é um armamento um pouco mais leve e o fal é um fuzil automático leve que de leve ele não tem nada é 4.8 quilos desmuniciado né e ele é maior a coronha é maior ela não rebate então teve esse esse presente esse presente um fal pronto depois embarcamos para o tanque do ferro aí temos atividade lá na Caatinga aí durante o resto da semana toda né privação de sono privação de sono refeição de água privação de alimentos só dois dias né isso a gente faz a parte de sobrevivência dois dias sem água sem alimentação e mas assim deve estar deve ter evoluído mais ainda eles faziam controle da nossa urina para a gente não ter não ter nenhum problema de saúde né sim porque quando você para desidratar é muito rápido né também lá o clima é o semiado é muito estava sempre fazendo acompanhamento ali para não rabdomiólise eu não não vou saber não só me engana esse o nome da doença aí não vou não vou saber é até bom explicar para o pessoal Diego porque nem todo mundo tem a noção do que é a Caatinga o pessoal vem para o nordeste às vezes que é de fora mas vem para a praia a praia a vegetação xerófita do semiado do nordestino primeiro ela já fere por natureza o mandacaru o chique-chique o espinho do juazeiro fere por natureza e fora isso é um clima onde você desidrata muito rápido você não pode ficar exposto ao sol porque você vai ter queimaduras você tem que estar coberto e se desidrata muito rápido é bom explicar isso o uniforme a gente usa a gente está sempre mochilado e aquele uniforme é muito quente mas ele é quente para proteger você o couro é para proteger justamente dos espinhos da vegetação só que é muito quente imagina você todo coberto de couro debaixo de um sol de 40 graus então é muito quente é muito agressivo tem aquela uma célebre frase que o sertanejo antes de tudo é um fóssil então a vegetação ela é muito agressiva além dos espinhos existem plantas que também elas queimam queimam tem planta que se você encostar você vai passar uma semana com a cansação tem a favela de galinha tem planta que você não souber manejar você se machuca você se machuca e machuca feio mesmo aí a gente tem instrução de obtenção de alimento na vegetação tanto de animal com a vegetal a gente faz aquela aquela sopa tem uma sopa em todo todo o curso tem uma sopa a gente prova essa sopa também foi o que? foi pescoço de galinha a gente tinha tinha bode tinha galinha tinha peixe aí tinha aquela a a uva do sertão a uva do sertão é o que? o voar? o olho do bode o olho do bode o olho do bode é uma colega lá fez a degustação eu não tenho vontade de comer essas coisas não eu como quem passou fome quem passou sede o cara come não tem intenção não mas deve ter gente aí de fora que olha assim e engoa né? é porque ele tá com a barriga cheia é não tem aquele dado né? o tempero da comida e a fome é o tempero da comida e a fome e o que é mais difícil em um curso como esse? é manter o físico ou a cabeça? o que? eu deve ter dado vontade dizer pô o que é que eu tô fazendo aqui? não é mas assim o físico a gente anda muito a gente desloca muito a catinha é muito quente né? o físico você consegue dar uma não dar uma parada não sei o que mas a cabeça se você não tiver com a cabeça boa você vai embora entendeu? tem muita gente faz cursos de operações especiais que fala isso né? não tá nem tão fisicamente bem condicionado né? mas a cabeça tá tá sustentando tá tão focado ali que muita gente não consegue concluir o 0-1 ele baixou o 0-1 era uma ajuda pra você militar da Bahia isso o 0-1 baixou chegou no corridão ele regou? regou não ele passou mal mesmo ainda tentou voltar etc teve uma tarde lá que tá assim bem pensei não mas assim rapaz tá difícil aqui tá difícil aqui mas não pensa em existir não mas tava difícil e qual é a sensação quando conclui o senhor ia até perguntar se você conhece esse espírito gay você não virou xerife de turma mas você disse que era o homem ora né? lá não ainda bem porque no exército no exército eles respeitam muito essa questão da antiguidade né? então o mais antigo sempre é o xerife né? ainda bem que eu não tive esse problema mas me arrumaram a função do homem do homem saúde do homem saúde explica pro pessoal que não sabe o que é o homem saúde o homem ora e o xerife o xerife é o cara que é responsável pelo turno de forma geral né? controla efetivo desloca apresenta ele é o responsável ele é o pai dos meninos eu vou falar um tema polêmico aqui tem xerife que é embusteiro na hora de apresentar o turno né? mas durante o curso ali não vamos ver e o homem saúde eu era responsável por ter o controle de quem tava baixado pelos medicamentos que cada pessoa se alguém vai se tomar e os horários então tá tendo xerife apresentou o turno pro instrutor-chefe pro coordenador do curso e só homem saúde e aí quem tá baixado quem não tá quem tá tomando o que não sei o que aí tem que tá com tudo anotado e o homem ora? e o homem ora é ficar controlando os horários do turno né? pô vai almoçar pronto vamos entrar no refeitório primeiro dia lá a gente fez a refeição no refeitório ele tá contando só xerife só tem 5 minutos pro turno almoçar pra o cara ficar cantando o tempo pra o efetivo terminar no horário né? e todas as atividades só tem que chegar em tanto tempo deslocamento lá a gente a gente tinha uma uma atividade que os deslocamentos para as instituições era você tinha que sempre dar uma volta sentido ante-horário tanto no 72 que tinha um parque zoo botânico no meio né? ele é gigante você tinha que pra deslocar por exemplo eu tô numa instrução nessa caneca aqui nessa caneca aqui eu vou pra vir pra instrução nessa caneca eu não poderia fazer isso eu tenho que dar uma volta no 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 quartel todo pra chegar aqui e cada volta ela tem um tempo pré-estabelecido se você não apresentasse no tempo certo o turno era punido com x voltas então a gente tava sempre aumentando o número de voltas que devia tanto no quartel né? na unidade quanto no campo no campo de instrução do Tecnoferro que também tinha área lá de corridão a gente acabou devendo uns 20 voltas caramba e bom que um é bizonho o turno todo paga né? um paga porque por exemplo tem um cara que tá melhor condicionado que consegue fazer essa volta no tempo certo mas o turno tem que deslocar junto e aí tem alguém que tá mais cansado tem alguém que tá machucado que não consegue dar a volta aí ele fica coordenando esse tempo boas lembranças e qual é a sensação de receber o brevete que o Rericat tinha quando termina o curso assim o que é que passa na cabeça? cara como eu sempre quis né? porque assim tem muita gente que é não tem noção do que seja né? nunca desejou algo assim dessa forma mas é muito gratificante é muito gratificante você fala até quase como um saudosinho parece que o sofrimento não foi muito grande não né? não porque quando passa é bom demais ruim é quando tá lá não é isso que eu tô dizendo quando passa lembranças mas você tá lá passando sede de fome eu não cheguei nem perto disso que eu tenho só os passos de informação militar e um dia desse a gente conversando com os colegas da época lembra quando botaram a gente na manilha e tacaram o lacrimogênio todo suado e queimando aí você parou pra pensar porra, naquele dia a gente tava lascado lá que o pessoal acha que o lacrimogênio é ruim no outro não, é a pele molhada é a pele molhada é a pele molhada e a gente dentro de uma manilha eu acho que nem pode mais isso hoje dentro de uma manilha o instrutor lá só sai só sai quando cantar a canção a gente já começava nós somos não, cisne branco quem diabo é que lembrava de cisne branco nessa hora mas a gente ri depois quando passa é muito bom quando você tá vivendo o curso de motociclismo que a gente foi um curso bem mais longo a gente passou cinco semanas lá inclusive esse curso ele foi interrompido pela greve dos caminhoneiros de 2018 não sei se você lembra lembro, lembro sim que faltou gasolina em todo canto aeroporto e a gente tinha acabado a primeira fase tinha começado a segunda fase de escolta com as rallies aí se roupe suspende o curso não é possível já tá ruim eu não vou concluir ou então vou ter que passar mais tempo ainda aí todo mundo o efetivo do curso ele foi distribuído pelo Brasil pra atuar na greve dos caminhoneiros né eu fui pra Goiânia eu fui pra Minas Gerais pelo Belo Horizonte teve gente que foi pro Itália e outro São Paulo etc do curso atuamos resolveu tudo volta pra Goiânia pra concluir o curso a gente perdeu uma semana acrescentada a mais por causa da dessa guerra dos caminhoneiros mas aí quando você lembra pô é bom demais hoje tá rindo hoje tá rindo mas você queria de louco voltar pra casa Diego a gente tá chegando agora num dos momentos que eu acho mais interessante aqui do podcast nós temos dois momentos do podcast momento polêmica e o momento Marília e Gabriela o momento polêmica é onde minha equipe seleciona algumas provocações eu vou lhe fazer algumas provocações e a gente faz uma réplica e uma tréplica acima da sua resposta eu dou a minha opinião e ou você manda eu me lascar ou você concorda ou você ajusta certo então esse é o momento polêmico tem gente que fica assistindo o podcast cadê o momento polêmico que não chega mandando mensagem teve um aqui que eu não fiz um momento polêmico porque era com comédia antes não gostei não porque não teve um momento polêmico vocês querem a treta né a confusão vamos pro momento polêmico primeiro momento essa parte eu não sabia não fui pego aqui de surpresa bem vindo ao clube entendeu muito obrigado mas você tem formação militar você é guerrilla de catinga nada lhe surpreende existe esse negócio chamado alma de polícia ou polícia pra quem passa no concurso ele acolchei sem apertar né vamos lá alma de polícia é porque existe polícia que não é polícia nem existe policial que não é policial né eu concordo tem gente que tem alma de polícia tem gente que não tem às vezes não é aquela pessoa que passou no concurso que tem alma né mas o concurso tá aí pra isso mas enquanto policial notoriamente você tem alma de polícia enquanto policial faz diferença no trabalho que tem faz com certeza com certeza é muito complicado você tá trabalhando com equipe que alguns ou algum colega não tenha né cara tá lá pra cumprir tudo porque aí se você tá com canga por exemplo inclusive eu tô trabalhando agora na mesma equipe com a amiga diante do concurso né ela altamente operacional fez o curso força tática na na MAPA ela altamente cara sai pra trabalhar com ela de canga ali tô tranquilo tô tranquilo eu eu acredito muito que polícia principalmente hoje é pra quem tem alma eu sempre digo pros meus alunos aqui no Jus 21 nós temos diversos alunos de carreiras policiais um dos focos do Jus 21 é a preparação pra concurso de carreiras policiais não de PRF notoriamente delegado polícia civil agente eu sempre digo cara para e pensa se tu nasceu pra ser polícia porque eu acredito que o trabalho policial ele tem uma série de particularidades que nenhuma outra atividade pública tem com todo respeito não é demétrica é particularidade mesmo magistratura não vai ter ministério público vai ter eu falo pros meus alunos assim se você for um promotor você vai ter um prazo aí de 10 dias pra pensar o que vai botar numa denúncia se você é um policial você vai ter um prazo de milésimo de segundo pra pensar se saca a pistola exatamente o que acontece se você tá aqui se a pessoa tá pelo dinheiro não venha não salvo rara exceção não sabemos né policial no Brasil não ganha bem você sabe principalmente pelo risco que se corre na PRF até é um ponto um pouco fora da cor porque é polícia federal né PF, PRF eu acho que um ponto fora da cor quando você compara por exemplo um salário alguns salários estaduais exatamente mas mesmo assim é muito defasado e não só o salário também as pessoas acham que os quadros estão completos eu não conheço nenhuma polícia no Brasil que esteja com efetivo completo se você for puxar para a PRF por exemplo a gente tem um efetivo hoje tem o que 12 mil deve ter pouco menos de 13 mil policiais que é o limite legal da PRF são 13 mil então a gente tem um pouco menos que isso por causa da aposentadoria etc aí no Brasil todo temos 13 mil PRF que para um país de dimensões desses não é nada isso aí é muito isso gente que está na rua gente que está no ADM gente que está de licença exatamente entendeu e comparado a qualquer polícia militar por exemplo para Pernambuco a gente é 17 mil homens só Pernambuco tem 17 mil e está com uma defasagem de quase 10 mil entendeu então é isso você vai trabalhar numa escala apertada você vai trabalhar com um colega cansado que por exemplo tem o PGS o cara está cansado de fazer o PGS porque precisa melhorar mental o QSJ mental o salário no final do mês então é complicado se você vier pelo dinheiro assim e assim você trabalhar cansado fazendo um podcast é uma coisa você trabalhar cansado numa VTR com a pistola na cintura tendo que decidir muitas vezes sobre a vida e a morte de alguém ou a sua vida de morte sol chuva calor poeira e eu tenho uma teoria que para a polícia não pode ter tempo ruim porque ninguém olha para a polícia e pensa aquele cara está em um turno de 24 aquele cara pode não ter comido os caras olham para a polícia sempre com olhares procurando defeito é exatamente isso eles estão sempre é sempre para questionar é sempre para colocar em xeque achando que você está ali querendo o mal daquela pessoa e pelo contrário principalmente a gente a gente está ali para a gente teve uma operação de motociclismo aqui em Pernambuco que a gente rodou há umas semanas e um rapaz foi abordado eu abordei ele e esse rapaz essa semana já é a segunda terceira vez que vocês me abordam a Polícia Rodavela Federal me aborda e isso é bom eu concordo com ele só que me estranhou ele reagir dessa forma ele ter essa convicção ele ter essa conclusão por quê? é isso não porque se essa minha moto aqui tivesse sido roubada vocês teriam abordado e vocês teriam recuperado minha moto a pessoa não pensa assim mas ele é um ponto fora da coisa isso exatamente a pessoa não pensa assim o cara está sendo abordado cara esse cara está me incomodando eu estou atrasado eu lembro eu lembro de um fato que eu fui abordado pela PRF eu me desloco muito eu tenho uma propriedade rural em Serra Talhada sim então eu me desloco muito aqui pela BR232 e tem vários pontos da PRF tem Caruaru acho que é depois que era São Caetano lá em Serra Talhada ali no quilômetro 400 de ônibus tem outro e vocês sempre fazem Cruzeiro Nordeste Cruzeiro Nordeste eles sempre fazem operações por ali eu estava uma vez viajando com um colega e com o armamento a pronto emprego obviamente que eu tenho toda a autorização da documentação e eu fui parado pela PRF eu sempre tive a filosofia de quando eu sou abordado seja pela PRF pela APF eu sempre tive a filosofia que o policial ele não tem como saber se quem está dentro do carro presta ou não presta é cidadão é cidadão ou meliante e o carro convido sumer uma picape ou carro até o que eu fiz fui abordado parei já desliguei eu vejo baixei todos os ídolos botei a mão no volante o policial rodovia se aproximou bom dia cidadão eu disse estou armado o senhor gostaria de receber o armamento quem tem o frio depois eu lhe dou o CRAF lhe dou tudo aí o policial olha assim não não tudo certo aí eu entreguei a documentação entreguei o CRAF entreguei o CRAF entreguei tudo pra ele muito bem atendido padrão só perguntou se eu me importaria se ele conferisse a numeração da pistola da pistola com o CRAF devolveu o bandido e tal o colega que estava comigo disse tu é bandido pra agir assim eu disse bicho justamente por não ser bandido exatamente aí ele estranhou o colega porque ele é advogado estranhou ele disse não você não tem que estar facilitando o trabalho ele não devia nem lhe abordar ainda bem nem lhe abordar ainda bem não mas a questão da filosofia não teve maldade no comentário do meu colega não teve desprezo dele o que teve foi que ele achou estranho o meu procedimento como se eu estivesse devendo alguma coisa e aí eu tentei explicar pra ele que o policial que está do outro lado não tem como saber que eu sou um cidadão de bem que eu estou com a documentação do armamento não sabe eu sou motociclista e a gente aborda muita moto porque inclusive o índice de acidentalidade aqui na nossa regional é um dos maiores do país aqui na delegacia metropolitana e o índice de acidente de moto é muito alto então a gente aborda muita moto a gente faz muita questão educativa orientação educativa a gente fiscaliza muito pneu mesmo citalístico porque isso gera acidente e acidente gera morte gera ferido só que quando você está abordando alguém você não sabe quem é aquela pessoa pode ser um pai de família que está indo trabalhar levar o pão pra casa pode também não ser bandido não tem nada escrito na testa o cara está de capacete ou qualquer coisa então eu revisto se eu achar por bem eu revisto após revistar às vezes eu dou o comando eu revisto após isso volta a abordagem do zero bom dia cidadão como vai o senhor tudo bem obrigado tranquilo tal o senhor desliga a moto por favor e começa do zero mas eu primeiro preciso garantir a segurança a sua segurança a minha segurança a segurança da minha equipe a segurança de quem está em volta que eu estou na rodovia e do próprio indivíduo e depois a dele quer dizer e a dele também entendeu a gente por exemplo está abordando uma área urbana nosso trecho urbano aqui é muito grande e as rodovias daqui para o interior só não passam por dentro de Vitória mas o resto passa exatamente então se tem alguém armado e se há um disparo pode atingir a mim minha equipe a própria pessoa e qualquer cidadão está ou no veículo ou na casa um pedestre entendeu então você você procede dessa forma garante a segurança volta a abordagem do zero documentação confeta tudo certo itens básicos de segurança meu amigo bom dia para o senhor obrigado pela atenção até logo e você falou uma coisa disse que moto tem uma incidência muito grande eu não sou de citar o nome nem de fazer inferno mas tem um amigo que trabalha comigo ele é muito bom na parteca e ele gosta de moto aí uma semana cadê a moto não bateram a mulher pagou hoje aí ajeitou a moto na outra semana está ajeitando o tanque eu digo da cara não já é de outra aí na outra semana e agora a moto não empenou o guidom porque não porque me trancaram no corredor é assim sabe toda semana é uma novidade o incidente com moto aqui em Recife na região metropolitana é muito alto o motocicleta entendeu aí eu não sabia que o colega fazia parte dos números não me ajude me ajude vai não ele não faz parte do número ele pega a culpa e joga assim e pior a gente é culpa e não é culpa dele é que ele tem uma chama sabe ele tem um mas é um conjunto de fatores tem a via tem o motociclista tem o motorista tem as condições do tempo da via e moto não tem o que amassar é o cara o para-choque é a testa outro momento polêmica Diego eu sei não vou falar com o professor aqui vou falar com o apresentador como professor eu sei que existe a discussão sobre fundada suspeita no STJ para fins de abordagem existe todas aquelas limitações para ingresso e domicílio para busca para revista se estender ao veículo mas deixando essa análise jurídica de lado eu escuto muitos policiais que passam por aqui falando que com o tempo você consegue identificar o feeling você consegue identificar se tem alguma coisa errada se tem uma bronca se tem um QRM ali mesmo que aqueles elementos da fundada suspeita que o STJ elenca não estejam presentes no caso concreto isso é um fato isso é uma lenda urbana você já teve a oportunidade de você bater o olho de estar passando assim 10 veículos você bater o olho de todos o mais provável de ter alguma coisa aquele ou não? a gente na PRF desenvolve isso muito com os veículos porque o comportamento padrão ele muda a gente faz isso com motocicleta mas com veículo também você está num comando a gente chama comando a famosa Brits a gente está num comando em determinado local e você vê a mudança de comportamento do motorista ou do piloto da moto você nota a mudança de comportamento então você vai desenvolvendo isso após abordar pode ser que não mas pode ser que sim então esse feeling existe inclusive após abordar ou então você abordou sem algum sem algum motivo né fiscalização normal do trânsito e você nota algumas coisas né aí você aí você evolui aí começa a investigação né essas perguntas de questão por isso que a gente acha até tem gente que poxa o cara está com a carga de virola virola é um tipo de madeira carga de virola no meio da carga tem maconha como é que os PRF cismaram de desenlonar e tirar tem muito isso até a forma que o condutor real às vezes até o motorista você até o motorista o cara crachá não bate com um tipo de carga tem isso eu não sabia não por exemplo o cara está fazendo transporte de madeira madeira relativamente simples mas o cara não está digamos o cara está mais arrumadinho está com um sapato está com uma calma mais playboy entendeu mais arrumado por exemplo e são vários fatores né a conversa né tem uns colegas que por entrevista só conversando com o cara o cara já solta já derruba o cara o colega conversa despretensiosamente vai conversando ali pum derruba o cara eu já vi um caso me pedindo um parecer sem entrar em detalhes obviamente por uma questão de ética profissional mas me pedindo um parecer sobre um caso de um cara que saiu do Mato Grosso não sei se foi Mato Grosso Ponta Porã é Mato Grosso né Ponta Porã não não aquela que faz divisa com a do Mato Grosso você atravessa a rua e já está na bolinha Pedro Juan Pedro Juan é pronto é Mato Grosso do Sul se eu não me engano o cara saiu do Mato Grosso do Sul para Recife com uma carga de bolacha de biscoito e tipo assim um frete eu vou dar um chute se o frete era 300 reais a tonelada o cara com frete a 2 mil reais a tonelada não pagava nem óleo não não o frete a 2 mil reais se era 300 2 mil reais ele falando que o policial perguntou está entrando essa carga de bolacha para o Recife mas ainda tem a pilar a conta não ia fechar só o frete não ia bater fechar aí perguntando se tinha como descaracterizar a apreensão da droga porque não teria afundado a suspeita ele veio com a placa com o altidó me aborde quando você pega o conhecimento de trás da guia lá não faz sentido bom e agora nós vamos chegar você passou bem pelo momento polêmica está certo aí sabia que estava fácil demais não agora alivia agora alivia o tanque de féu já foi agora a gente chegou no momento Marília Gabriela o pessoal aqui diz que eu tenho um trauma psicológico que eu queria ter sido entrevistado com Marília Gabriela e não foi você deve lembrar aquele problema de frente com o Gabi então ela pedia para você responder em uma palavra que é um pouquinho diferente eu vou lhe fazer algumas perguntas pessoais e você responde como você se sentir mais confortável um filme que marcou sua vida esse filme aqui foi foda assistir um filme eu gosto de filme mas assim um que marcou eu gosto muito daquele filme A Espera do Milagre que é do Tom Hanks que está na prisão o ator está na prisão e vai ser executado que tem poder e são naturais é uma pessoa que fazia o bem que teve um entendimento diferente sobre ele mas que no final das contas ia acabar com o sofrimento que ele tinha mas aquele filme tem uma cena que eu acho muito legal depois os meninos vão botar não podem botar a cena só a imagem para o YouTube não punir a gente que o Tom Hanks que é um dos policiais ele tem algum problema de saúde e o cara lá que está preso não me lembro o nome do ator ele segura ele e solta pela boca aquela cena muito legal você gosta de ler? tenho lido menos mas tem algum livro que lhe marcou? esse livro também vale a pena indicar não me recordo e música tu toca também? porque é teu irmão não o talento da família musical eu fico concentrado nele ele toca pelos eu tenho uma irmã também ele toca pelos três mas ele me falou que quem traduziu ele ao desporto do tiro foi você ele contou aqui para a gente ele disse que você já apresentava o Caxangá não era? é assim ele levou ele o seu talento talvez seja para o esporte pode ser a gente comecei a atirar no exército no exército e fomos um clube de tiro de um amigo dele a gente deu uns tiros lá ele gostou muito se animou mas você gosta de música? gosto escolha uma aí para indicar uma música assim essa parte está mais difícil do que a outra é porque eu sou um cara meio indeciso então você botar no Netflix está arrombado eu passo mais tempo escolhendo o filme do que vendo por exemplo você joga numa música que você que ninguém nunca precise mas no dia que você estiver perto de moeda você quer escutar My Way marca muito você tem alguma música assim que marca muito? pronto é uma música que eu gosto muito mas é mais pela minha mãe é a música Chico Buarque meu guri ela disse que toda vez que eu escutava essa música eu dava vontade de chorar preocupada com a com o futuro dos filhos digamos assim ela se sentia tocada né os filhos pequenos etc e ela se sentia tocada pela música pensando no futuro dos filhos não dá para botar aqui porque o YouTube punha mas é o meu guri olha aí e tal depois vocês tem essa música inclusive cantada por Gonzaguinha das versões mais bonitas que eu acho é Gonzaguinha cantando meu guri tem alguma disciplina quando você estudava para concurso assim na área jurídica que você abominava como é que tem gente que estuda isso? eu 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 tinha uma resistência muito grande é constitucional e direito administrativo principalmente administrativo administrativo para mim sempre teve muita dificuldade não entrava e alguma que foi sua preferida não vale falar o CTB se você é lei eu gostava muito penal processo penal legislação penal especial pessoa de bem que gosta de pena é uma coisa mais palpável eu nunca tenho vivido essa parte administrativa etc e o direito penal é um dos direitos mais palpáveis você consegue ter mais exemplos na prática daquilo ali se torna mais palpável do que a direita administrativa por exemplo não dizia né o que você diria você que passou por várias provações na vida você que é guerreiro de caatinga você que é motociclista de escolta e de motociclista policial você que fez curso de formação enfim você que passou muitas provações o que você diria para quem passa pela maior de todas as provações que você passou que foi lutar contra o câncer é o que eu digo a todo mundo se você está vivendo essa fase seja otimista seja positivo o corpo o organismo ele vai encarar o tratamento ele vai vai conduzir essa situação de uma forma diferente de uma forma muito melhor se apegue a sua religião eu acho que isso é importante também para não ter a sua se apegue a sua religião seja uma pessoa boa que com certeza as coisas por mais difícil que possa aparecer o cenário é possível superar e você é a prova viva com certeza você se vê você se vê num caminho que não sabe se vai chegar ao final mas seja positivo seja otimista esperançoso que se apegue em Deus que vai dar tudo certo com certeza e quem quiser ele seguir nas redes sociais no Instagram no Twitter estamos lá no Instagram quanto é o teu Instagram fala aí que vai aparecer também aqui em algum canto quanto é o teu Instagram Arribas Diego Arribas Diego meu nome funcionário é Arribas então eu sou PRF Arribas Arribas Diego está aparecendo bota para seguir lá bora seguir ele isso para mandar direct se alguém precisar de uma dica de como superar um momento difícil eu estou à disposição eu converso com muita gente hoje mas nem tanto mas que chega pede dica de concurso muita gente também chega para conversar sobre sobre tratamento como é que foram sintomas como eu encarei etc e eu respondo todo mundo estamos aí à disposição para ajudar no for possível dica de concurso dá no estudo já há um bom tempo para concurso mas assim é o que eu disse a você eu acho que concurso porque você se achar a melhor forma de estudo aquela que você consegue render mais e seguir nela trilhando até alcançar seu objetivo eu acho importante Diego essa sua colocação que você atende lá o pessoal você conversa essa visão humana é um dos grandes objetivos que eu tenho aqui no Juscast sempre que eu trago policiais seja PM civil PRF PF é tentar mostrar que por trás da farda do distintivo do colete tem pessoas acho que a gente vive numa sociedade que ainda precisa aprender a valorizar os homens e mulheres que estão por trás da farda e do distintivo nós temos uma sociedade na minha opinião que tem uma visão muito deturpada do que é a realidade policial e quando você não enxerga as pessoas você enxerga meras instituições você acaba sendo injusto com as pessoas que estão lá então eu acho muito legal essa sua postura acho muito legal a gente está conversando aqui com brincadeiras à parte a gente brincou tirou onda mas a gente está conversando com um policial extremamente especializado vocês não tem noção do que é o curso de caatinga eu tenho no meu canal no Youtube os meninos vão colocar também na descrição do vídeo eu tenho um documentário que eu fiz com o pessoal do BEP que é aqui em Pernambuco lá com o Barbosa e vocês conseguem ter uma noção de quão difícil é um curso de caatinga uma das polícias que é uma das polícias mais especializadas na área do semiado esse é o nosso pessoal do CIOZAC o antigo CIOZAC que hoje é o BEP então vocês conseguem ter uma noção então a gente está falando com um cara que tem um curso extremamente difícil dentro da PRF que passou do que foi o mais concurso o concurso mais difícil da PRF foi o 2013 que fez um dos cursos mais difíceis que tem dentro do exército diria que talvez o curso de comandos o curso de caatinga e o curso de sobrevivência de selva sejam os três mais difíceis mas ele não fala ele não está aqui falando só sobre isso ele está falando sobre a superação do câncer o momento que mais marcou ele na polícia foi quando ele conduziu crianças com câncer para tomar um banho em boa viagem são pessoas assim que estão por trás da farda eu acho importante que todos vocês que acompanham o Juscast vocês olharem para o policial lembre-se que tem uma pessoa com dor e sentimentos emoções e muita vontade de fazer o bem à sociedade por trás daquela farda por trás daquele distintivo e às vezes até a educação um bom dia um boa tarde um boa noite tudo bem se está não como é que o senhor está muito obrigado isso faz diferença na vida de um policial você pode achar besteira mas veja que marcou muito o Diego o cara que agradeceu por ter sido abordado e as pessoas tem que entender e saber que da mesma forma que você pode ter dormido mal uma noite e acordou cedo para ir trabalhar aquele policial também pode ter dormido mal uma noite porque precisou levar seu filho para o hospital porque pode ter passado mal a noite por ter problemas financeiros por ter uma mãe um pai uma esposa um filho doente então o policial como você bem disse também é humano e tem os mesmos problemas e outros além do que as outras pessoas porque a gente sabe que o maior índice de suicídio no nosso país são policiais porque o policial está lidando todo dia com o que é pior na humanidade exatamente exatamente mas é isso aí obrigado pelas palavras e é justamente o que a gente precisa que as pessoas entendam e tragam que a gente é também uma pessoa por trás do colete e eu vou deixar como sempre já agradeço a todos vocês que nos acompanham sempre aqui no Juscast reforço o pedido para você que não é inscrito no canal se inscrever se inscreve no canal de cortes o canal de cortes está muito legal meu patrão júnior já deve ter deixado na descrição desse vídeo as vezes ele bota uns QR code também na tela e dá o desenrolo dele se inscreve no canal de cortes compartilha se você acha que a história do Diego vale a pena ser ouvido por mais pessoas compartilha esse vídeo manda no seu WhatsApp eu já agradeço a todos vocês e Diego como sempre eu deixo para o meu convidado fazer o encerramento com as palavras finais está com você eu queria muito lhe agradecer pelo convite isso aqui dar voz às polícias de forma geral é muito importante para a gente e a nossa sociedade ela não conhece ela tem um estereótipo mas ela não conhece as polícias os trabalhos das polícias da PRF também principalmente a PRF que nós temos uma gama de atividades lá temos educação para o trânsito nós temos a parte da parte de de operações aéreas que está ajudando sobremaneira lá no Rio Grande do Sul não sei se você viu nossas equipes de operações aéreas estão lá ajudando resgatando muita gente os grupos de operações especializadas de combate ao crime os nós os GPTs e o GRI também estão lá no Rio Grande do Sul ajudando o pessoal tanto salvando salvando vidas quanto combatendo o crime lá mesmo que em vez dessa situação o crime deu uma aumentada infelizmente entendeu nós temos a grandiosa área de motociclismo na Polícia da Guerra Federal nós temos a operação com cães nós temos o pessoal que trabalha na atividade fim salvando vidas diariamente atendendo um acidente entendeu hoje eu estou na atividade fim a gente todo dia atende um acidente um motociclista que se acidentou a gente faz a segurança a gente faz a sinalização a gente aciona a SAMU né meu amigo fica batendo aí direto o SAMU já conhece Beto pelo nome entendeu a gente está salvando a vida todo dia a gente evita que acidentes ocorram né nós temos uma série de atividades na PRF tem a parte administrativa que precisa rodar também então nós temos uma série de atividades que as pessoas desconhecem né mas queria lhe agradecer dizer que essa parte voltada para o concurso público é justamente isso que eu falei é se encontrar né como é que eu como é que eu rendo melhor lendo PDF assistindo aula online lendo a legislação a doutrina assistindo aula presencial tem que tentar se adaptar ao máximo ver o que você rende melhor e seguir em frente e quanto a essa atividade a situação aí do problema de saúde do câncer etc né a gente encarar com positividade com otimismo hoje a medicina aí está bem evoluída que com certeza vai dar certo muito obrigado amigo estamos aí à disposição eu é que agradeço e transfira meus cumprimentos aí aos combatentes lá da PRF sempre um prazer um privilégio poder falar falar com alguém da corporação e pra você um cheiro pra quem for de cheiro e um abraço pra quem for de abraço e aí A CIDADE NO BRASIL